Essa quarta-feira está cheia de oportunidades para aqueles que estão desempregados. O evento da Prefeitura de Florianópolis acontece hoje no Largo da Alfândega e faz a ponte entre empresas e trabalhadores. Quem acompanhou o movimento essa manhã foi a Júlia Matos. Olha só. Pessoas desempregadas e empresas querendo contratar. O evento Floripa Mais Oportunidades começou por volta das 9 horas da manhã e os trabalhadores que procuram oportunidades em empresas catarinenses já estavam por aqui, com currículo na mão e disposição. Tiago é um deles. Ele está desempregado há algumas semanas. Minha experiência foi como gerente na Casa Rivier. Fiquei ali um ano e oito meses trabalhando. E hoje eu vim em busca de uma oportunidade, não que se pareça com essa, mas que eu possa também colocar e exercer o meu conhecimento na área. Até mesmo eu sou formado em logística, atualmente estudo psicologia. E hoje eu vim aqui em busca de uma oportunidade que eu consiga botar ali na minha prática com amor ao trabalho. As empresas foram credenciadas pela Prefeitura de Florianópolis para participar desse encontro. Aqui, a sorte grande pode não ser apenas dos trabalhadores, já que muitas organizações procuram ocupar as vagas que estão disponíveis. A capital, ela oferta mais de 500 vagas de trabalho na Grande Florianópolis, mas é importante que as pessoas se qualifiquem e busquem fontes corretas, como o Floripa Mais Emprego, que são empresas credenciadas que vão ofertar vagas de trabalho, bem como cursos de qualificação com todas as empresas qualificadoras que estão aqui hoje. Aqueles que buscam empregos na Grande Florianópolis podem vir até o Largo da Alfândega, apresentar sua formação ou especialização para as empresas e garantir uma oportunidade. A orientação principal do evento é que os trabalhadores investam em capacitação, um diferencial no mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige cada vez mais. A gente vê tudo quanto é nova, tecnologia chegando, coisas diferentes, novas, tanto no digital quanto no físico também. E isso precisa de trabalhadores. E o trabalhador precisa aprender cada dia. Existe um termo na área de recrutamento que chama-se lifelong learning, né? Aprendizado constante durante a vida inteira. Hoje nós não vamos mais aprender uma coisa num curso e passar 20 anos com esse conhecimento. A gente tem que estar se renovando. Santa Catarina é o estado com menor número de desempregos, graças à quantidade de vagas disponíveis por aqui. Uma esperança para o Hoover, que veio da Bahia, atrás de trabalho. E essa interação já começou bem. Bom, sou bombeiro civil por formação, né? Se encontrar na área seria ótimo, mas por hora estou procurando alguma coisa para fazer enquanto não alavanca na profissão. Ainda estou vendo como é que funciona e tal, mas está muito interessante, pelo menos a proposta para mim é nova, né? Lá na Bahia não tinha algo parecido, então estou achando bem interessante a iniciativa. Na nossa escola nós fazemos todo o processo de auxílio para que a pessoa consiga um emprego, né? Então a gente produz o currículo, né? Encaminha para as nossas empresas conveniadas. O evento vai até as 18 horas. Além da disponibilidade de vagas, o evento deve oferecer especialização em diversas áreas e cursos gratuitos para capacitação. A expectativa desse pessoal é sair daqui com a carteira de trabalho assinada, ou pelo menos com novas possibilidades para o futuro.